Hoje o Itamaraty abre as suas portas para receber jornalistas, acadêmicos, organizações não governamentais, empresários e pessoas do público em geral para discutir a política externa brasileira. A motivação é construir um diálogo sobre política externa que vai levar à criação de um livro branco sobre a política externa brasileira. A iniciativa do ministro Luiz Alberto Figueiredo traz vários módulos da política externa para a discussão com a sociedade. Na discussão de hoje vamos tratar do Brasil, a América do Sul e a integração regional. O que vemos nessa discussão é a apresentação de muitas opiniões, muitas visões, mas um grande consenso em torno da ideia de que a integração regional atende profundamente o interesse nacional brasileiro e que é importante que a sociedade brasileira trabalhe em conjunto pelo Mercosul e pela integração regional. Eu convido a todos a assistirem os depoimentos aqui gravados e que mostram um pouco do que foi esse debate muito rico.